Galera, Rafael Veiga joga muito e fez dois gols na vitória do Palmeiras sobre o Liverpool do Uruguai que o Rafael Veiga precisava retomar o seu bom futebol, é verdade mas nessa partida ele tá destruindo, tá comandando o meio campo e fez dois golaços que eu vou mostrar pra vocês aqui agora os dois com passes açucarados, um do Marcos Rocha e o outro do Hendrick, beleza? Mas antes de mostrar os gols, galera, peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos gols do Rafael Veiga e se ele tá retomando o bom futebol, fechou? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo Galera, o que vocês acharam dos gols do Rafael Veiga nesse jogo? E pra quem assistiu o jogo, o que vocês acharam da atuação do Veiga? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a opinião de vocês não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos gols, fechou? Tô postando vídeo todo dia, então é importante que você ative o sininho pra você não perder nada aqui no canal Vou ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo Valeu, falou e até o próximo vídeo